Jornal Cidade Ponto Neste Máxima prevista para hoje é de 27 graus Minimamente está no Campo da Bela Vista 19 graus, Carla Essas temperaturas já são um pouquinho mais amenas, não é? Mais amenas e devem ficar em variante de 27 e 28 graus durante essa semana aqui, Carla Gurigo, as chuvas registradas nos últimos dias de fevereiro fizeram com que a gente pudesse fechar o mês numa situação um pouquinho melhor? Fechou um pouquinho melhor, esperaram a 218 mas chegou a 173 fechamos esse mês não chegamos na média, mas também não ficou tão baixo como estava assim no meio do mês que estava bem baixa essa chuva desse final de semana, né? Leva acumulada mais de 100 milímetros só nesse final de semana ajudou a melhorar essa chuva aqui no mês de fevereiro, Carla Mas seria bom, precisa agora compensar em março, né, Burigo? Ah, sim, e a previsão de chuva até o próximo domingo, essa semana inteira a previsão de chuva final de tarde são volumes baixos, mas se chover devagar todo dia, vai aumentando essa chuva vai melhorar bem a situação, né, Carla? Já ajuda, com certeza Burigo, obrigada pelas informações tenha um bom dia e um bom trabalho Pra você também, um bom dia, bom trabalho boa semana a todos Jornal está em tudo porque a informação está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC Eu vou te fazer 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 Eu vou te fazer